A mãe e a tia da Márcia morreram carbonizadas na casa da família no bairro Bela Vista, em Leandro Ferreira. As idosas estavam sozinhas quando o fogo começou. As chamas destruíram tudo rapidamente. O teto do imóvel caiu e não sobrou nada. Maria Geralda da Conceição Lemos, de 74 anos, era obesa e tinha dificuldade de locomoção. Maria do Carmo Teixeira Lemos, de 62, era deficiente auditiva. As irmãs foram encontradas abraçadas num quarto. As eram, assim, o meu estei, né? As duas. Mas era tudo. Fico pensando, por que que tirou? As duas, né? Podia ter levado a casa, não tem importância. A casa, mas as minhas meninas, não. Os corpos ainda não foram liberados pelo Instituto Médico Legal. A filha de Maria Geralda está ansiosa para preparar o enterro. De 15 dias a um mês, para poder liberar. Por causa que pediu o DNA, como não tem como reconhecer pela fisionomia. Nem a cara dentária, que elas não possuíam dente, né? A polícia militar e o corpo de bombeiros acreditaram que o incêndio foi provocado por velas que as idosas tinham costume de acender durante as orações. Mas Márcia viu quando a mãe apagou a vela antes de se deitar. A fiação dela era muito velha já. E às vezes, quando a gente tomava banho, ia tomar banho, que o chuveiro dava aquele piquezinho, né? De energia. Dava fogo, assim, no negócio. Eu já tinha falado com o meu irmão. A casa foi interditada pelo corpo de bombeiros. Segundo a corporação, a estrutura do imóvel foi comprometida. Agora, o engenheiro deve vir aqui avaliar as condições das paredes e informar se há possibilidade de reforma. Enquanto isso, Márcia e os dois filhos, de 6 e 11 anos, estão morando na casa do irmão dela, onde já vivem seis pessoas. Ela começou a receber doações de roupas, colchão, sofá e guarda-roupa. A auxiliar de serviços gerais faz um apelo. Por agora, né, todo mundo está ajudando. E depois, que eu tinha uma ajuda da minha mãe, né? O dinheiro dela me ajudava a comprar as coisas. Depois vai ser só o meu. Só o meu dinheirinho. Eu quero ajuda, assim, para o futuro. Para o futuro, não só o meu, mas dos meus meninos. Eu trabalho, o meu serviço lá na escola é temporário, né? Hoje eu tenho emprego. Passou o contrato, acabou. Não tenho emprego mais. O Centro de Referência de Assistência Social está acompanhando a família. A equipe técnica do CRAS estará levantando aí quais os danos, né, que foram causados, quais os danos, quais as perdas foram causadas pelo incêndio. A gente vai estar também realizando avaliação socioeconômica, para estar repondo os itens, né, de necessidades básicas. Além da gente estar também realizando encaminhamentos diversos. Eu queria agradecer as pessoas que estão ajudando, né, que estão dispondo, estão dando as coisas, até mantimento, dando roupa, todo mundo que está ajudando.